Bem, estamos gravando, página 263, vamos começar a fazer nossa revisão. Então, vamos fazer essa questãozinha aqui, essa do estilos, está vendo aí na página 263, certo? Então, a questão do Enem de 2016. Então, vamos lá. Página 263, questão de número 6. Em regiões agrícolas, é comum a presença de estilos para armazenamento e secagem da produção de grãos. Vem muito isso. No formato de um cilindro reto, sobrecorte por um cônico, dimensões indicadas na figura. O cilindro fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros por cima. Uma região possui um cilindro cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para que o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é? Vamos lá. Certo? Vamos lá. Então, a gente tem muitas fazendas, né? Você tem o seguinte silo. Ele é formado por um cilindro, como ele fala aí, certo? Sobreposto por um cônico, né? Mais ou menos assim, certo? Esse é o silo. Olha só, pegando os dados do problema, eu tenho que o raio do cilindro é o mesmo raio do cônico, né, gente? Esse raio aqui é o mesmo do cilindro, que mede 3 metros. É dado. A altura do cilindro, ó. A alturazinha do cilindro também é dada, 12 metros. E a altura do cone também é dada, né? Está vendo aí? A altura do cone é 3 metros. Essa altura aqui, ó. É 3 metros. Certo? Aí, é o seguinte. Uma região possui, como eu falo no problema, um silo cheio e apenas um caminhão. Tá bom? E o transporte é feito em caminhões cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver. Como é que a gente pode enxergar aí... Como é que a gente pode enxergar esse silo? Como é que eu posso? O volume desse silo, se vocês olharem aí bem direitinho, tá? O silo é composto por um cilindro e por um cone. Então, o volume do silo vai ser o volume do cilindro somado com o volume do cone. Concordam? Isso aí é problema, né, gente? Isso aí... Então, observe. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? É π... πR2... A altura do cilindro. Mais. O volume do cone é um terço de π raio do cone ao quadrado até πR2 a altura do cone. É assim, gente? Então, vamos substituir. Vamos substituir os dados. O π... O π, ele mandou usar π igual a 3, né? 12π igual a 3. Dado do problema, certo? Então, vai ficar 3... O raio, 3... Cilindro, certo? A altura do cilindro, 12... Mais um terço. π é 3. Raio também do cone é igual ao cilindro. 3 ao quadrado. A altura do cone é que muda, né? É 3. Então, vamos lá. O volume do selo... O volume do selo vai ser igual a quê? Ó, que é o quadrado, certo? Ó, 3 ao quadrado... 9 vezes 3, 27. 27 vezes 12 vai dar 3 vezes 24. Somado, olha aqui, ó. Esse 3 vai embora com esse 3. Aí ficou 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Então, nós vamos ter que o volume do selo... Vai ser 324 mais 27. 305 metros cubos, certo? Esse é o volume do selo. Mas esse volume, ele vai ser transportado por um caminhão apenas. Ele vai ser transportado por um caminhão, certo? Porque o volume do selo, ó, o que ele fala, bem interessante aqui, ó. Uma região possui um selo cheio. A gente pode observar aí, pode se enganar, se não tem que ver 3 selos aí, né? Você vai querer pegar esse volume do selo e multiplicar por 3, né? Negativo. Olha só, ele diz que uma região possui um selo cheio e apenas um caminhão. Então, ele quer saber a quantidade, né? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume dos grãos do selo. Então, esse número mínimo, vamos chamar de N? Ora, se cada caminhão só transporta 20 metros cubos, então, eu vou pegar 351 dividido por 20, certo? Isso vai dar 17,55. Qual é o número mínimo? 18. Então, eu terei que fazer 18 viagens, certo? Para transportar o volume de um selo em um caminhão. Também, eu tenho que fazer no mínimo 18 viagens, certo? Então, letra D. E aí? Tranquilo, Jéssica? Hugo, Andy, Águeda, Méssia, está tudo tranquilo? Sem problemas? Ruth, Renan, Sucena, Arnóbio. Tudo bem, né? Vamos para frente. Vamos agora na página 264. Vou virar a página aí, né? Vamos na página 264 agora. Questão 8. Página 264. Questão número 8. Posso resolver? Vamos lá. Atenção. Então, diz assim. Questão do Enem também, viu? Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam. Vocês têm um quadro aí que diz o seguinte. Então, toda a água do planeta, que equivale a 1,39 bilhões de quilômetros públicos, caberia numa esfera de diâmetro 1.385 quilômetros. Se fosse toda a água doce do planeta, que equivale a 35,03 bilhões de quilômetros públicos, caberia numa esfera de 406 quilômetros de diâmetro. E assim vai. Água doce subterrânea, água doce artificial, certo? A razão entre o volume da esfera. Olha o que eu quero. A razão entre o volume da esfera. A razão, então, a divisão, né? O quociente correspondente à água doce superficial. Vamos fazer assim. Água doce superficial. E o volume da esfera correspondente à água doce do planeta. Qual é esta razão? Então, vamos aplicar aí. Olha só. Então, volume de água doce superficial sobre o volume de água doce do planeta. Preste atenção, viu? Nós estamos falando de esfera, né? Como é o volume de uma esfera? Quatro terços de pi raio ao cubo. Não é assim? Então, água doce superficial vai ficar quatro terços de pi raio ao cubo. Se você olhar aí o quadrozinho, água doce superficial possui um diâmetro de cinquenta e oito quilômetros, não é verdade? Diâmetro. Mas aqui é raio. Então, é metade do diâmetro. Se é cinquenta e oito, a metade é vinte e sete. Ao cubo. Preste atenção nisso, viu? Água doce do planeta. Quatro terços de pi. Vamos ver qual é o raio ao cubo, né? Quanto é o raio? Água doce do planeta. Então, se nós observarmos, tem um diâmetro de quatrocentos e seis quilômetros. Portanto, vai ter um raio de quanto? Duzentos e três, né? Eu pego o diâmetro e divido por dois. Certo? Muito bem. Continuando. Volume de água doce superficial sobre o volume de água doce do planeta vai ser igual. Ó, gente, esse quatro terços de pi vai embora com esse quatro terços de pi aqui, certo? O que é que sobrou? Vinte e sete ao cubo dividido por duzentos e três ao cubo. Aliás, vinte e sete não, vinte e nove, né? É cinquenta e oito. Aí, observa o seguinte. Observa aqui o seguinte. Vinte e nove ao cubo sobre duzentos e três ao cubo. Eu posso escrever tudo assim, ó. Vinte e nove dividido por duzentos e três, ó. Elevado ao... Mas, olha, se eu dividir tudo por vinte e nove, vinte e nove por vinte e nove dá um. E duzentos e três por vinte e nove dá sete. Já melhorou a minha barra, né? Então, isso é um sétimo elevado ao cubo. Olha, gente. Um elevado ao cubo é um. E seto elevado ao cubo é trezentos e quarenta e três. E está resolvida a questão. Então, é um sobre trezentos e quarenta e três, letra A. Tranquilo? Tem problemas? Seu Arnobio está certo, seu Arnobio está na Rute. Passa o cena. Não. Águida. Ok, né? Valeu, Paulo. Muito bem, gente. Certo, Rute. Quatro. Certo. Na mesma página... Na mesma página 264. Pode copiar, viu? Exercícios complementares. Complementares. Nós vamos fazer agora a questão três. Certo? Complementares. Questão número... Um copinho aí, bem rapidinho, tem que fazer. Um copinho aí, bem rapidinho, tem que fazer. Um copinho reto e altura 32 e raio da base 3. E uma esfera com volume igual ao do cilindro. Certo? Com essas condições, o raio da esfera é... Bom? Então, olha só. Ó. Certo? Então, você tem uma esfera. Certo? Geralmente, você tem uma bola. Certo? Quem é um cilindro? Quem é um cilindro? Uma esfera de raio R. Certo? E tem o que mais? Um cilindro, né? Tem um cilindro. E, ó. É... Raio da base igual a 3. O raio da base do cilindro é 3. E a altura é 32. A altura do cilindro, 32. Com volume igual ao do cilindro. Então, o volume da esfera... É igual ao volume do cilindro. Dado do problema. O que mais? Certo? A opção. Aquele que é o raio da esfera, né? É o raio da esfera. Certo? Muito bem, gente. Então, gente. Como é o volume de uma esfera? O volume da esfera igual ao volume do cilindro. O volume da esfera, gente, é 4 terços de pi raio da esfera ao puro. Esse é o volume de uma esfera qualquer, de raio N. E esse, ele está dizendo que é igual ao volume do cilindro, que é pi raio do cilindro ao quadrado e R2H. Legal? Então, observa. Esse pi já vai embora com esse pi aqui direto. Certo? O que sobrou aqui? Certo? Vamos lá. 4 terços e R ao cubo igual a... O R do cilindro é dado 3 ao quadrado e a altura também é dada, né? 32. Certo? Bora lá. Então, aqui vai ficar, olha só. 4 terços e R ao quadrado que multiplica 9, 3 ao quadrado é 9 vezes 32, né? 9 vezes 2, 18. 27 e 28. Certo? Agora, eu posso fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Verdade? Cruzando. Vai ficar 4R na esquerda ao cubo igual a 3 vezes 288. 3 vezes 8, 24, são 2. 3 vezes 8, 24, 2, 26, são 2. 3 vezes 2, 6, 2, 8. 8, 64. E aí, eu vou ter que R ao cubo R ao cubo certo? vai ser 864 dividido por 4. Ou seja, R ao cubo vai ser igual a se R ao cubo é 216, R vai ser o quê? A raiz cúbica de 216. R raiz cúbica de 216. Então, R vai ser exatamente gente, 6. Então, R igual a 6. Vai dar unidade aí alguma coisa? Não, né? Então, R igual a 6 é o raio da esfera. Certo? Vocês assinalariam aí letra B. Certo? Vamos lá. Eu, Renan, eu, Gustavo, as novas estão aí. Está tudo certo? A árvore está tudo. As precisas são aí. Beleza? Tem que fazer alguma pergunta? Copia aí rapidinho para a gente fazer o próximo. Não esquecer que amanhã temos a avaliação. Tá bom? Conteúdo é esse conteúdo que nós estamos tentando ouvir aqui, né? Cilindro, cone, esfera. Certo? Cone, esfera, só dos escritos. Oi? Conteúdo da prova de vocês é cone, esfera, só dos escritos, escritos, plano cartesiano e a equação da reta 1. Foi o que nós vimos no terceiro bimétrico. Foi, gente? Vou apagar aqui. Fazer mais. Então, agora, nós vamos para a página 269. Página 269. Certo? 269. Vamos fazer a questão 2. Certo? Questão 2. Página 269. Questão número 2. Questão 2. Certo? Vamos começar? O que é que diz a questão? Considera um cubo Q escrito numa esfera, isto é, os vértices de Q pertencem à superfície esférica de S. Se o volume de Q é igual a mil metros cubos, então a medida em metros do raio da esfera S é? Muito bem. Então, você tem um cubo dentro de uma esfera. Certo, gente? Então, deixa eu me ver aqui. Vou desenhar aqui um cubo. Mais ou menos assim, né? Olha só. Aqui o cubo. E esse cubo, gente, está inscrito numa esfera, certo? Vou botar uma esfera aí agora. Então, você tem uma esfera por aqui assim, ó. Escrita, né? Não tão bonitinha assim, não, mas... mais ou menos, né? Está mais ou menos horrível. Certo? Está aqui. O cubo. Observe que os vértices do cubo, como ele fala aí, são todos pontos da esfera, ó. Está vendo, ó? Aí, o que é que ele diz mais? Vamos lá. O volume do cubo é de mil metros cúbicos. Então, o volume do cubo, vamos escrever isso. O volume do cubo igual mil metros cúbicos. mil metros cúbicos, certo? O que ele pede mais? Ele pede o raio da esfera. Ó, gente, observe o seguinte. Aqui é o centro da esfera, né? Aqui você tem, ó, essa diagonal aqui, ó. Não é a diagonal aqui, do cubo, certo? Aqui é o raio da esfera. Aqui também é o raio da esfera. Concordam? Certo? Então, olha só. A gente vai usar esse fato, viu? Então, observe. O volume do cubo, é dado, é igual a mil metros cúbicos. Mas nós sabemos que o cubo tem aresta A, certo? Cada ladozinho desse é A. É, ó. Certo? Então, nós sabemos que o volume de um cubo é A ao cubo. Então, A ao cubo é igual a mil. Se A ao cubo é mil, A é igual a quê? A raiz cúbica de mil. Ou seja, quanto é a aresta do cubo? A aresta do cubo é 10. 10 metros. Certo? Agora, vamos lá. A diagonal do cubo, se vocês olharem aqui, ó, olhando pra figura, a diagonal do cubo, se vocês olharem, é R mais R, né? Isso aqui é a diagonal do cubo. R mais R é dois R, né? Mas, olha, dois R. No entanto, nós sabemos que a diagonal do cubo é A raiz de três, certo? Nós já ficamos isso. Igual a dois R's. Nós acabamos de ver que A é 10. Então, 10 raiz de três é igual a dois R's. Certo? Quem é que vai ser o R? vai ser 10 raiz de três dividido por dois. Quanto é que vai ser o raiz dessa bendita esfera? Cinco raiz quadrada de três metros. Pronto. Resolvido. Já fechou. Bom? Alguma pergunta? Você tem um solto inscrito numa esfera, né? Um cubo inscrito numa esfera. Agora, só para chamar a atenção de vocês, é o seguinte, imaginemos o contrário, certo? Digamos agora que eu tenho uma esfera dentro do cubo. A esfera está inscrita no cubo, certo? Vou desenhar só uma face aqui, só para chamar a atenção de vocês aqui. Desenhar só uma face. Aqui você tem um cubo, certo? E a esfera está dentro do cubo. Ela está inscrita. Olha só, gente. Aqui tem a aresta do cubo, a aresta A. E aqui é o raio e aqui é o raio, o diâmetro 2R, né? Então, vocês vão observar que relação eu posso tirar daqui. Que A é igual a 2R. É verdade? Então, preste atenção nisso aqui. Isso aqui não faz parte desse problema, certo? Porque eu estou supondo que fosse o contrário. Aqui eu tenho a esfera dentro do cubo. Aqui eu tenho um cubo dentro da esfera. Certo? Então, para vocês verem isso aqui, chamar a atenção de vocês. Olha isso. Vou pagar o lado de cá. Bom, agora nós vamos fazer na página 274. Vamos lá. Página 274. 274, gente. Vamos fazer a questão 2. os complementares, certo? Página 274. Exército complementares, certo? Questão número 2. Copia aí rapidinho para a gente fazer essa daí. E aí? Ok? Muito bem. Vamos lá. Diz assim. Considera o triângulo ABC onde A, B e C representam as coordenadas dos seus versos no plano cartesiano. Se N é o ponto médio do lado AB, então a medida de NC vale... Vamos lá. Questão de geometria analítica, né? Você tem um triângulo ABC O ponto A os versos são o ponto A dois, três. O ponto B o ponto B dez, nove. O ponto C tem coordenadas dez, três. Certo? Com o perfil triângulo, certo? Aí diz o seguinte, ó. M é ponto médio. Então, M é ponto médio e AB, não é isso? Então, M é ponto médio do segmento AB. O que ele diz mais? Quanto é que mede a distância? Quanto é que mede a medida MC? Ou seja, em outras palavras, qual é a distância, né? De M para C. Certo? Então, vamos lá, gente. Vamos analisar. Tem dois conceitos importantes. Distância entre os pontos e o ponto médio. Nós já estudamos. Certo? Eu estou dizendo que M é ponto médio do segmento AB. Então, lembra-se que o ponto M é aquele ponto, né? Que tem a distância do ponto médio e a coordenada do ponto médio, né? Todo ponto tem suas distâncias coordenadas. Agora, como é que a gente faz para encontrar a distância do ponto M? X de M. A gente faz X de A mais X de B dividido por 2, né? Vamos aqui. Gente, não é difícil. Preste atenção. Certo? Aqui eu tenho X do ponto A e Y do ponto A. X de A e Y do A, né? Aqui eu tenho X do ponto B e Y do ponto B. Aqui eu tenho X do ponto C e Y do ponto C. Concordam? Não esquecer isso. Ora, mas quanto é o X de A? 2. Somado com o X de B que é 10. Aqui dá 12. Quando eu dividir por 2 vai dar quanto? 6. O Y do ponto médio vai ser como? O Y do ponto A somado com o Y do ponto B dividido por 2. Tá bom? Então vamos lá. Vamos encontrar isso aí. Então vai ficar Y do ponto A 3 Y do ponto B 9 dividido por Então dá 12 por 2 dá 6 também. Então o que é que eu sei do ponto M? O ponto M tem coordenadas 6 6 Bom Só que agora eu quero saber quanto é que mede o segmento M ou seja, eu quero calcular ó gente estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula que eu partei de agora Tá bom? 10 minutos de aula vamos lá Então observe vocês o seguinte que a distância de M até C Como é que a gente faz a forma da distância X de C menos X de M né ou X de M menos X de C tanto faz porque está elevado ao quadrado certo? mais Y de C menos Y de M elevado ao quadrado É a forma da distância Então isso aqui vai ser raiz de X de C é 6 X de C é 10 menos o X de M que é 6 ao quadrado O Y do ponto C é 3 menos o de M que é 6 ao quadrado Legal? Ou seja isso vai ficar raiz de que? 10 menos 6 4 ao quadrado 16 mais 3 menos 6 tá quanto? 3 menos 6 é menos 3 ao quadrado 9 Aqui vai ficar raiz quadrada de 25 Quanto é raiz quadrada de 25? 5 Acabou Certo? Sem problemas com letra C Né? Letra C Sem problemas nenhum rapidinho para a gente fazer o próximo Vou apagar a questão de número 3 Certo? Questão de número 3 Muito bem Vamos lá Diz assim O valor de X para que os pontos? Digamos ponto A de coordenadas 1, 3 ponto A ponto B de coordenadas menos 2, 4 e o ponto C de coordenadas X e 0 né? Então qual é o valor de X para que esses 3 pontos sejam colineares? Certo? Para que os pontos A, B e C sejam colineares Gente, nós vimos que para que 3 pontos sejam colineares tem uma condição né? É que o determinante formado pelas suas coordenadas X de A X de B X de C Y de A Y de B Y de C seja igual a 0 não foi? 3 pontos são colineares e esse determinante é 0 Se for diferente de 0 é porque esses pontos não são colineares eles formam um triângulo Então bora lá X de ponto A é 1 O de B é menos 2 e o de C é X Y do ponto A é 3 O de B é 4 e o de C é 0 essa outra coluna toda ela é 1 e esse determinante é igual a 0 Aí eu mostrei para vocês vocês podem fazer usando a regra de Sari da maneira tradicional repetindo as duas colunas aqui à direita multiplito somando depois subtraindo Mas pode fazer da maneira mais prática que eu mostrei para vocês Pega esse X aqui sobe vem ele para cá pega esse 1 e vem para cá pega esse 1 e vem para cá pega esse 1 e vem para cá Observe que a coluna do meio eu não mexi em nada eu estou com as colunas extremas as extremidades sobe o X desce o 1 sobe o 1 desce o 1 e agora? Multiplica X vezes 3 vezes 1 dá quanto? 3X né? Mais 1 vezes 4 vezes 1 4 mais menos 2 vezes 0 vezes 1 0 agora eu vou subir quando eu vou subir é menos então menos aí vai para cá menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6 né? Aqui X vezes 4 vezes 1 é 4X positivo né? E aqui 1 vezes 0 é 0 vezes 1 é 0 mais 0 e isso igual a 0 certo? Então eu tenho 3X mais 4 aqui vai ficar mais 6 menos 4X igual a 0 vamos lá aqui vai ficar 10 né? 10 6 mais 4 10 ó gente 3X menos 4X é menos X né? Quando eu passar X para o outro lado X então certo? X igual a 10 tá resolvido a questão tá bom? Sem problemas não vamos brigar por nada aí né? Tá tudo ok? 10 3X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Gente, deixa atenção no que eu vou fazer para vocês Nem no livro tem Eu vou apagar o lado de cá, certo? Quatro minutos de aula Esse não está no livro não, viu? Deixa atenção É um avulso Terminar O qual é a ficiência Angular A reta Descopies Reta R Certo? Repassa Pelos pontos A de coordenadas 2, 3 E B De coordenadas Menos 1, 4 Certo? Então eu quero encontrar O coeficiente angular da reta O coeficiente angular da reta Que passa pelos pontos A e B Certo? Então eu observo o seguinte Solução Observe Nós vimos que O coeficiente angular de uma reta A gente representa pela letra M Tá lembrado? Quando eu conheço Dois pontos É com Y de B Menos 1, 2, 1 E a Sobre X de B Menos É assim? Pode ser A calculada reta Agora a gente É só substituir aí Que é o valor M Ok? Então eu observo você É o seguinte Quem é o Y do ponto B? Aqui o Y do ponto B Se lembra X de A Ó Não se tem X de A Y de A E aqui? Vou colocar as bolas aí Então Y de B Menos o Y de A O de B é 3 Aliás O de B é 4 Menos o Y de A É 3 X do ponto B Menos 1 Menos X do ponto A Que é quanto? 2 4 menos 3 Quanto é que vai ficar? 1 Menos 1 Menos 2 É menos 3 Então M Mais 1 Dividido por menos 3 Dá menos 1 Sobre 3 Tá boa Lembrando também Que eu posso calcular O quadro centangular Usando a tangente do ângulo Tangente de teta Por exemplo Determinar o quadro centangular Da reta R Cuja inclinação É de 45 graus Por exemplo Vai cresceria? Tangente de 45 Quanto é a tangente de 45? 1 Sem problemas Não é verdade? Certo? Muito bem gente Ó A prova é amanhã Certo? Eu vou postar essa aula pra vocês Depois eu faço A aula Certo? Eu quero que vocês Tentem fazer novamente Os exercícios Espero que tenham feito Os exercícios Que eu passei Online As atividades Estão online Que elas estão Em contas também Certo? Ok? Tudo bem Então amanhã da tarde É a prova Se tiver alguma questão Se tiver alguma questão Com algum problema Alguma coisa Vocês não serão prejudicados Tá certo? Não se preocupe Contra isso Se tem problema É questão lá Que vocês não podem enxergar Ou tá Ou tá com erro Não se preocupe Que eu dou conta pra vocês Mas se tiver Eu não sei como é que ela vai chegar Certo? Ok Então Desejo a vocês Um bom final de semana Na segunda-feira Bom feriado que vem Na segunda-feira Diga da senhora Aparecida também Diga das crianças Diga da senhora Aparecida também É a letra da senhora Tá bom? Um beijo pra vocês E até a próxima Valeu Tchau, tchau